E aí O que eu vi seis horas É claro eu não vender essas bandeiras É claro Eles vão vender agora Ah pô, vende aqui Aqui tem de rip Desce e vai lá pra rip Tá Podia voltar né, vai que nasce alguma coisa Do caminho tá bom Vai que nasce alguma coisa do caminho tá bom Aqui ó Algum centímetros depois Nível três Nossa, nossa Nossa Tem rapão Bela, bela, bela Nossa senhora Da frente Senão a gente vai perder a vela aqui Tá A gente vai perder as velas mano Clon já Vai passar o reto, passou o reto pra caralho Pode atirar Tem muito por embaixo tá Desce frente tá, um pouquinho Esse frente pra mim Esse frente pra mim, por favor um pouquinho Peguei, peguei frente dele Nossa, não consigo mexer Tá com o vlaner na mão, acho que eu tenho vlaner aqui Vai subir Vai subir eu acho tá Acho que eu tenho uma aguinha aqui Fugiu um balde tá Meu Deus Vai lá do ciclo Ah Ah Você tá conserteando ou Não tá fazendo barba? Não, tô Tava virando barba Tá, tá, tá Tava virando barba Ah se não tiver mais mar aqui Ai Ai vou perder o grupo Vou desvirar mano Você tá acertando as frentes agora Conserta lá É, vai consertar Conserta lá no pulo aqui já mano Não sei Ai cai na água O navio tá virando Precisa desvirar mano Pulo um Pulo um Pulo um Pulo um Pulo um Pelo forte que eu tô Tirando água pra fora Subiu Matei Boa agora Boa Ai Sai na água Eu tô sem ângulo ainda Tá Não Ali era pra ter dado vela mesmo Pouco de costas Caralho Dei ângulo Eu vou pegar baixo Não tem como atirar não né Não Só Tem, tem, tem Não, não Eu aqui Tô botando Tô acertando Tenta virar ele Joga curse de last Tô, tô virando Tô virando Nossa, esse cara tem um canhão muito bom velho Meu Deus O cara é nível 200 De Reaper tá A gente tá ancorado? Não Não Tá sem velho Ai, se quer na frente Vai virar de qualquer jeito Vai virar de qualquer jeito Vai virar de qualquer jeito Vai jogar uma na frente agora Muito milagroso assim Nossa, também é um bomb de backtrack velho Correu? Correu, mano Nice Entrega, 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 entrega Entrega, entrega Entrega, entrega 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 Só aguardar que aqui tá seco, mano Só não posso parar de baldar Subiu? Matei Nice Hora de virar lá, mano Tá os dois no canhão ali Precisa virar mais o barco Ele deu vela, mano Gira o barco Gira o barco Gira o barco Sabe o que é que... O que é que flui? Muito flui, mano Flui, vela, 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 vela Que isso? Ah, tá mantendo Vou atirar então Tamo atendo, tamo atendo Virou o barco deles? Não, não, não Acho que eu vou pegar a frente Ai, castelo Peguei Nossa, tá clicando o nosso navio, tá clicando o deles Nossa Peguei em frente, mano Só que vai perder o ângulo Ah, ele tá... ele vai perder o ângulo Voltando Não pegou, mano Não pegou o frente, não Não pegou o frente, não Peguei, co Pra arrumar, né Não caiu, co Tá, só do mesmo jeito Segura a arma Coisa pegou, é Não, outra vela descida Tá do mesmo jeito, co Então pegou no máximo que tá caindo Na frente Tem que girar mais, tem que girar mais Já girei, mano Deu aqui e vim embaldar de volta Girei, 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 girei Ué? Só tá atirando normal Não tô atirando de maneira, não Mantém, mantém Mantém Ó, time Pra vocês Posso coletar toda a arma Ai, miseráveis Que isso, velho Não consigo ganhar, não tenho Matei um Boa Tem outro Tem outro Ele vai tentar subir a escada lá do outro lado Atei Boa Vou escorrer os três, né Boa Nossa senhora Nossa senhora Tinha uma venda vindo e fiz card nisso Caralho Meu Deus, cara Cara, só ia levar a bandeira Que situação Não tava achando nada Falei, vamos né Vamos voltar aqui Lançar as bandeiras Boa Tchau Tchau Transcrição